E aí, pessoal! Aqui é o professor Covinho, o mais queridinho do YouTube, e eu estou fazendo esse vídeo de agradecimento. Finalmente chegamos aos 60 mil inscritos, e eu estou agradecendo a cada um de vocês que tem prestigiado o nosso trabalho, nos comentários, assistindo, compartilhando. Nós já temos uma etapa super importante, eu estou pra lá de feliz, e quero dividir essa alegria com você, tá bom? Muito obrigado de coração. E vocês têm me pedido que falem um pouco dos prêmios, um pouco da minha história, quem que é o professor Clóvis e tal. Eu vou fazer um apanhado geral pra que o vídeo fique rápido, tá certo? O que eu vou te pedir? Já dá um like, dá um curtir e compartilha esse vídeo, porque agora eu quero chegar aos 100 mil inscritos. E se você me ajudar antes do final do ano ou até o final do ano, eu sei que nós atingiremos essa meta. Estamos juntos ou não estamos? Estamos! Então chega mais aqui! Dê o seu like e assiste até o final, ajude o clóvinho a expandir esse canal. Nessa foto aqui, eu tinha 12 anos, 11 anos mais ou menos, e foi minha primeira apresentação na Biblioteca Pública do Paraná, tá? Eu era a única criança que tinha ali e toquei o Abismo de Rosas e o Romance de Amor. Romance de Amor eu coloquei no canal recentemente, tá? Aqui eu tenho o Troféu Imprensa Paraná e aqui eu tenho o Cidadão de Curitiba. Olha aqui pra mim! Esses dois prêmios eu recebi pelo fato de nós termos lançado o primeiro curso online, primeiro curso de música interativo à distância do mundo, tá certo? Nós, os brasileiros, o professor Clóvis de Music House fez antes dos americanos, antes dos europeus. O professor Clóvis é pioneiro nessa modalidade. E eu lamento que tem algumas empresas aqui no Brasil que se intitulam pioneiros no ensino à distância. Olha pra vocês, olha. Vão ler um pouquinho de história, vão pesquisar um pouquinho o que os jornais e as revistas catalogaram dando crédito ao professor Clóvis. Cito aí a Mais Que Música do Heitor Castro, do Rio de Janeiro, que tá toda perdida dizendo que são pioneiros. Vão estudar a história primeiro, tá certo? Depois vocês dizem que vocês são pioneiros. Mas deixa pra lá. Eu quero mostrar aqui esse prêmio que eu recebi considerado o Oscar Brasileiro da Qualidade. Tá? Olha aqui pra mim. Nesta época, o João Soares recebeu a Glória Menezes, o Rolando Baldrinho, o Serginho Boisman, a Cláudia Raia, o William Bonner, o Milton Nascimento. Uma série de artistas receberam e eu fui agraciado com o prêmio na qualidade de reinventor da educação musical. Se você quiser ter a ideia da magnitude desse prêmio, ele corresponde ao Oscar Brasileiro e a maior premiação que um artista ou um músico do Brasil pode receber. Tá certo? Esse outro aqui é o Latin American Quiet Awards. Eu estou com o medalhão e não com o troféu. Esse prêmio aqui, ele representa a maior premiação da América Latina. Certo? Então eu tive a maior premiação do Paraná, depois a maior premiação do Brasil e, por último, a maior premiação da América Latina. Por quê? Por causa do curso de música de ensino à distância da The Music House. Eu coloquei inovações didático-pedagógicas no mundo da música, que foi modelo de estudo em faculdades nos Estados Unidos, faculdades na Europa e faculdades aqui do próprio Brasil. Então muita gente não conhece a história, não conhece quem é o professor Coves e como vocês pediram, eu estou contando um pouquinho da minha história. Chega aqui que eu vou te mostrar mais uma coisinha. Esse aqui é o International Quality Service, conferido à The Music House, que é a nossa academia de música, com certificado de excelência e qualidade. Esse aqui também é o maior reconhecimento nacional. É aquele troféu que eu mostrei e mais esse certificado aqui. Aqui eu estou com o troféu Imprensa Paraná 2004, o pergaminho de ouro. E eu recebi em diversos anos o troféu Imprensa. Não foi só nesse ano. Isso aqui é a maior premiação paranaense. E aqui eu mostro o título de Cidadão de Curitiba. A cidade nos reconheceu... Pode mostrar aqui agora, Ivana. A cidade nos reconheceu... Em 2005. Ah, sim. E aqui o troféu Imprensa Paraná 2005. Olha aqui para mim. Esses prêmios foram em função das inovações didático-pedagógicas, que a The Music House fez, pela catalogação dos estilos brasileiros. Enfim, nós inventamos e revolucionamos muitas áreas do ensino, ao ponto do Ministério da Educação colocar menção no seu site, reconhecendo o professor Clóvis como reinventor de educação musical. Está certo? Dei a partir disso que surgiram esses prêmios. E, na época, eu apareci mais ou menos um ano e meio na mídia. Está certo? Eu apareci praticamente nos principais sites brasileiros, nas principais emissoras de rádio, nos principais jornais, nos principais revistas de âmbito nacional. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa fase. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Essa aqui foi a primeira entrevista que eu dei no Jornal da Band. Aqui, entrevista com o pessoal da Globo. Olha aqui para mim. Só na Rede Globo eu apareci três vezes. E fui tema do Jornal Hoje, com a Sandra Einberg. E outros programas, a Dulcinea, a Novais, nos entrevistou. E outros repórteres também de outras emissoras. Praticamente eu saí no SBT, na Record, na Band, em todos os meios de comunicação. Eu fui privilegiado naquela época. Aqui mostra o troféu Qualidade Brasil, com o selo de Qualidade Internacional. Aqui uma foto só do troféu. E aqui o momento que eu recebi lá em São Paulo, no Clube Sírio-Libanês, o reconhecimento como reinventor de educação musical. Aqui uma foto com o David Killam. Aqui uma foto com o Juninho Afran. O Juninho, na época, era considerado o quinto maior guitarrista do mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos um trabalho já de muitos anos na internet. Muitos anos como educadores. E só agora nós estamos aparecendo no YouTube. Eu não dediquei o tempo que eu poderia ter dedicado no YouTube por questões de saúde da época. Certo? Eu tive muitos problemas de musculatura. Eu não pude tocar como eu estou tocando hoje. E o professor Clóvis, de certa forma, está ressurgindo. Está ressuscitando naqueles períodos de doença, períodos de enfermidade que eu já superei. E o que eu quero pedir? Me ajuda a chegar aos 100 mil. Quem chegou aos 60, com um pouquinho de ajuda, chega aos 100 mil. Então, o que eu vou te pedir agora? Eu quero chegar aos 100 mil inscritos. E para chegar é tão fácil. Nós estamos com 60 mil inscritos. Se cada um de vocês compartilhar o meu vídeo e pedir para pelo menos uma pessoa se inscrever, o que pode acontecer imediatamente? Chegamos aos 120 mil inscritos. Então, se você tem gostado do meu trabalho, você tem dito isso nos comentários, se você tem apreciado as nossas reações, as nossas aulas, e eu estou te pedindo. Me dá essa força, porque eu vou ficar mais à sua disposição e o YouTube vai ter condições de bancar um pouquinho esse lado financeiro para a gente estar mais disponível para melhor te atender. Você está esperando o quê? Curte, compartilhe esse vídeo e ajuda o convívio a expandir esse canal. E aí Obrigado.